E pra sustentar o engajamento Nós vamos queimar o vento Reunião de bandido pra desentressar Contato da Lança nós tem RBNB também Mas não vai pra mansão Joga até enganar Passa na tira TKTB Mande nem a parceria É que o amigo que mandala é a mesma fita Não tem miséria Trava o tipo de bebida Tenta agudita Liga no mato Fala o preço das minas do suco eu pago Mas das gostosas que mantém seu corpo caro Toda lipada Silicona Que tem tesão e pode te estelionatar Apaga o dedo nem me deu Hora passou Quando fui ver Nós já tava louco de dias Bebê também Com o peito na cara do dedo Tenta agudita Tenta agudita Tenta agudita Tenta agudita Gosta no vento que o funk me deu Na pele dela o creme europeu É a vista mais bela Nós tamo por lá Bebê hoje cê vai gozar em garata Gosta no vento que o funk me deu Na pele dela o creme europeu É a vista mais bela Nós tamo por lá Bebê hoje cê vai gozar em garata E é no meio da semana que os artistas se divertem O plano tá montado e a quadrilha tá formada Passa no açougue e já deixa uns barão Que hoje eu quero só picar em silicona Chama às 12 de a ver Não quero pescura na casa Pega um mic e o jamada mil no pix pra cá Saindo do tatuapé destino a loucura Gosta no vento que o funk me deu Na pele dela o creme europeu É a vista mais bela Nós tamo por lá Bebê hoje cê vai gozar em garata Gosta no vento que o funk me deu Na pele dela o creme europeu A vista mais bela nós tamo por lá Bebê hoje cê vai gozar Passa no Ipiranga e enche o tanque da caranga Aqui o jet tá no engate pra fazer desgraça Passa na 2B vejo que cê quer beber Aí se manda 20G que é muita fumaça Sentido em garata Mas no job tem que tá E é Nós sabe do procedimento Na jacuzzi só refresco Bocetas no pau e peito E as amiga tonta com tanto engajamento Joga na represa e põe pra deter Quem patrocinou é o bonde dos rela Na vista da lancha que eu vou te comer E aí que você vê a vida de novela O seu silicone cê joga na cara Com card do Clonic paga o teu job Fica satisfeita e perde a mar Agora você vê que cê tá com os bigode O seu silicone cê joga na cara Com card do Clonic paga o teu job Fica satisfeita e perde a mar Agora você viu que cê tá com os bigode Gosta no veto que o VAC me deu Na pele dela o creme europeu E a vista mais bela nós tamo por lá Bebeu hoje cê vai gozar em garata No momento muita mídia chefe Já que a semana foi estressante Vou pra garata Alto pandeiro aquisitivo Hoje cê tá na mão dos devos Do GMT pra te gasopar E nóis põe o geste na água Que tá molo e as meretriz tudo alterada Tava na intro fui pro quarto mandei marcha Pega firmão e amassa a placa Tá siliconada Mas se do Nug ou do Melt Não é novidade que nóis virou chefe Vida de artista que nóis pra vanete Bebe balela se solta a partida Que hoje cê tá com a tropa do Santos É que nóis põe pra DET Vida de celebridade Olha como ficou o QG Cheio de nave na garagem E hoje nóis põe pra DET Vida de celebridade Pra confirmar quem tá é o D Assassinado o Recalque Assassinado o Recalque Vida de celebridade né chefe? Yes Vida de novela e Garatau Vida de novela e Garatau Mato